procuradores nossa nobre procuradora a gente pode ver agora o ministro da agência judiciária do Barra Segurança quem nos atende quem nos vê agora pelo Youtube os advogados que estão o advogado designado que solicitou inscrição para a assentação oral vamos dar início então a nossa 84ª sessão ordinária presencial de julgamento da 2ª Câmara hoje 1º de junho de 2023 pergunto se algum dos seus advogadores tem alguma proposição vamos então para o nosso primeiro processo em pauta de matéria criminal com advogado escrito para assentação oral doutor Gustavo Martins Rodrigues é o processo número 2000 815 de 2021 relator eu sou o relator revisor o desembargador Jardim Silva apelante Emerson Pereira Gomes advogado Gustavo Martins Rodrigues apelado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais então todos já tem conhecimento do relatório eu passo para doutor Thiago só tem condições doutor Thiago está nos escutando em condições excelência então eu passo a palavra para o senhor pelo prazo de até 20 minutos perfeito bom inicialmente quero cumprimentar vossa excelência desembargador Jardim desembargador Jardim desembargador Sócrates excelentíssima doutora Elba bom o motivo que me traz aqui hoje é corrigir um equívoco do CPJ BN que por 3 votos a 2 condenou o apelante pelo crime de prevaricação previsto no artigo 319 e dissipar essa grave injustiça esse decreto condenatório imposto ao respectivo apelante a propósito do crime de prevaricar que é um verbo que vem do latim e nada mais significa do que faltar com os deveres funcionais criminalmente quer dizer a quebra das obrigações do militar um ato de ofício por indevidamente retardar deixar de praticar ou praticar contra expressa disposição de lei determinada conduta sempre animado por uma finalidade específica bom dito isso feita essa breve introdução desembargador james eu queria trazer aqui que o apelante foi condenado uma pena de detenção de nove meses e vinte e seis dias com benefício da suspensão condicional por ter deixado de praticar um ato de ofício quando poderia ter empenhado um recurso operacional do corpo de bombeiros o resgate de uma criança de quatro anos na zona rural da cidade de Medeiros aqui em Minas Gerais que ficava aproximadamente cento e vinte quilômetros do posto avançado da cidade de Campos Altos que é subordinada a companhia independente de Araxá bom eu quero trazer aqui a objetividade dos fatos porque conjecturar pra gente falar não poderia fazer poderia tomar uma atitude não poderia isso não se enquadra o ato de ofício ele está atrelado ao cumprimento de uma disposição legal conforme o artigo quinto inciso dois da constituição que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão de virtude de lei e também no princípio da legalidade trazido no caput do artigo trinta e sete também da constituição federal a objetividade dos fatos que eu quero trazer aqui pra vossas excelências é que uma criança de quatro anos de idade havia desaparecido às dezessete horas daquele fatídico dia dezessete horas foi o momento que a polícia militar soube do desaparecimento dessa criança às vinte e três horas e cinquenta e cinco portanto quase sete horas após o desaparecimento e após várias buscas tanto pela polícia militar quanto pelos populares porque na cidade de Medeiros não existe fração do corpo de bombeiros então às vinte e três e cinquenta e cinco o corpo de bombeiros foi acionado a primeira ligação foi realizada na cidade de Araxá lá o teleatendente um cabo do corpo de bombeiros recebeu a ligação do sargento Moreira da polícia militar lá de Medeiros e o sargento Moreira explicou toda a situação e falou para esse militar que já passado tanto tempo desde o desaparecimento da criança ele precisava de um recurso operacional para fazer um mergulho no açude próximo da residência porque a criança havia provavelmente caído nesse lugar e aí ele não tinha equipamento para fazer esse mergulho bom o teleatendente em Araxá informou para esse policial militar que o corpo de bombeiros não faz busca submersa à noite mas que ele deveria entrar em contato com o posto avançado de Campos Altos para que no posto avançado fosse acertado como é que ficaria o atendimento dessa ocorrência em contato com o posto avançado de Campos Altos quem atendeu a ligação foi o Cabo Amorim nesse posto avançado só existiam três militares de plantão Medeiros ficava a 120 quilômetros de distância e em contato com o posto avançado o policial militar falou que precisava exatamente de apoio para a busca submersa isso consta no evento 19 vídeo 6 e num segundo depoimento no evento 43 vídeo 2 porque chamou tanto atenção do Ministério Público na primeira instância que o Ministério Público pediu para ouvir o policial militar de novo para esclarecer essa situação porque ele ligou em Araxá e Araxá falou que não podia atender a ocorrência e quando ele ligou em Campos Altos Campos Altos informou que o Corpo de Bombeiros não fazia busca submersa à noite essa vedação de mergulho noturno ela consta na instrução técnica operacional número 12 no item 5.12 que fala que o mergulho é feito por quatro militares capacitados então são quatro mergulhadores e no horário compreendido entre o raiar do sol por volta de oito horas da manhã às 17h30 então o Corpo de Bombeiros não fazia busca submersa porque é importante a gente delimitar a objetividade desse fato porque muito se conjecturou sobre a natureza dessa ocorrência e se deveria buscar a criança mas o policial militar o único solicitante ele foi enfático em falar que a ocorrência era para auxílio na busca submersa nesse açude com essa informação ele recebeu a informação do apelante e recebeu a informação na Companhia de Araxá que o Corpo de Bombeiros não poderia atender a ocorrência naquele momento bom para condenar o CPJBM os três oficiais intermediários três capitães vencido o juiz de direito e o major o oficial mais antigo eles afirmaram que o apelante poderia ter ido ao local para verificar a situação poderia ter ido dar uma primeira resposta e eu quero me valer das palavras do doutor João o doutor João Liberio no voto destacou uma questão muito importante que ele falou o seguinte o Corpo de Bombeiros pelos depoimentos ouvidos das testemunhas na primeira instância o Corpo de Bombeiros nesse caso só tinha três militares disponíveis para atender a área deveria deixar desguarnecido o posto avançado de Campos Altos não tinha carretinha para fazer o transporte de embarcação não tinha farolete para iluminar o local e ele destacou o seguinte doutor João falou infelizmente às vezes a presença do Corpo de Bombeiros sem o equipamento em desconformidade com o que prevê a norma poderia ser ainda pior para a imagem da instituição mas mesmo assim com base na subjetividade o doutor João foi vencido juntamente com o major que votaram pela absolvição é importante destacar desembargador que o elemento normativo do crime de prevaricação não resta preenchido o elemento normativo indevidamente seria uma conduta do apelante contrária a ITO número 12 se ele age em conformidade com a diretriz técnica ele não pode ser enquadrado pela percepção subjetiva do julgador se ele poderia ou não poderia porque isso foge do próprio ato de ofício o ato de ofício decorre da expressa disposição da lei de uma conduta da qual o militar não pode se furtar então nesse caso ele cumpriu especificamente a previsão contida no item 5.2 5.12 da ITO número 2 que disciplina as buscas submersas vale destacar ainda que para a condenação como o especial fim de agir o CPJ BM destacou que o apelante agiu com desídia mas não há nada nos autos que demonstre ter um apelante agido com desídia ainda que se considerasse a desídia como especial fim de agir isso não consta no processo nesse caso cito aqui alguns precedentes tanto do STJ como do próprio Tribunal de Justiça Militar o STJ no HC 390 950 de São Paulo relatoria do ministro Jorge Mucci determinou o trancamento de uma ação penal contra um delegado de Polícia Federal exatamente por se considerar a desídia como dolo especial a desídia é o ponto de partida do ato de prevaricar o ato de prevaricar é exatamente quebrar por uma omissão retardar ou deixar de praticar o ato de ofício que já pressupõe juntamente com o elemento normativo indevidamente a conduta negligente a própria desídia do servidor público então o ato de prevaricar já traz em si a desídia e não pode ser considerado que não pode ser considerada também no elemento especial da conduta cito também o agravo recurso especial 2015 630 de Minas relatoria do ministro Ribeiro Dantas que absolveu um policial militar que foi condenado exatamente nesses termos por se considerar a desídia como o dolo especial aqui no âmbito do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais nós temos os embargos infringentes 720 49 2014 de relatoria do ministro do desembargador Fernando Galvão que também não admitiu a desídia como especial fim de agir assim como na apelação julgada pela Igreja Segunda Câmara 00 1948 94 2016 salvo engano de relatoria do desembargador Jadil Silva que também entendeu não presente o dever de agir nesses exatos termos o que podemos concluir aqui então desembargador Jandres é que o direito penal ele funciona como um soldado de reserva e a condenação ela não pode ser lastreada em conjecturas em subjetividades precisamos levar em consideração o que está expressamente previsto tanto no ordenamento jurídico e o que foi trazido de forma objetiva tanto pelas testemunhas quanto pela acusação e pela defesa por pior que seja a morte tragédia traumática de uma criança de quatro anos de idade a conjuntura fática não depõe desfavoravelmente ao apelante que seguiu as balizas do seu órgão de lotação dito isso peço a vossas excelências que reconsiderem o contexto fático probatório para absolver o apelante dessa condenação injusta e aqui eu finalizo a minha fala devolvo a vossa excelência a palavra e muito obrigado pela pela atenção obrigada obrigado senhor pela excelente manifestação passo o meu voto recebo o recurso por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade verifique-se inicialmente que o terceiro sargento PM Emerson Pedro Gomes foi condenado a pena de nove meses e 26 dias de detenção em regime aberto com o imposto nas sanções do 319 a prevaricação combinado com 70 inciso 2 além da 1 com a pena militar com direita sursis conforme a respeitável existência a defesa militar arguiu preliminarmente a inépcia da denúncia por inexistência de exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias por não ter sido apontado o dólar especial do abusado ou seja o sentimento ou interesse pessoal satisfeitos com a prática do crime da letida análise da denúncia verifique-se que razão não assiste ao recorrente conforme ressaltou o Ministério repulgue em suas muitas razões desqualificações da circunstância do tempo lugar e hora dos atos criminosos praticados bem como o rol de testemunhas estão presentes na denúncia não se perivindicando qualquer parque assessor da maculhada do princípio de uma trajetória ou da defesa do devido processo legal dessa feita é forçoso concluir que resolviar o acusatório se mostra perfeitamente compreensível quanto a dinâmica dos fatos autoria do parque do orapelante tem como atende por completo os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar além do disposto do artigo 78 do mesmo código de mais a mais adianta o conhecimento que após a sentença condenatória encontra-se preclusa a tese de inépcia da denúncia independentemente do motivo a exemplo veja-se recente julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça eu cito aqui uma decisão da ministra Maria Tereza de Assis Moura de 2014 em resumo ela diz nos termos da jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta deludosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação com base no 41 do CPP com essas considerações eu passo pela preliminar de sua citada no mérito do melhor sorte não logo apelante em sua tese absolutória a defesa a defesa alegre do militar não obteve as informações mínimas necessárias para o empenho da demanda e salvamento que o apelante não é mergulhador prevenciado que o posto avançado em campos altos dispunha de materiais suficientes para o empenho e que tudo isso somado a inviabilidade de atendimento para o salvo autônomo resultava na inexigibilidade de adoção de conduta diversa da que foi tomada após analisar com acuidade os documentos amealhados do processo originário especificamente o termo de degravação apontado no evento número 1 dessas IPM3 para as 13 e 14 dos autos correlatos 300492 9621 é possível verificar que por volta das 23 e 55 horas do dia 4 de março de 2020 o acusado tomou ciência do desaparecimento de uma criança em uma fazenda da cidade de Medeiros e que inclusive várias pessoas já estavam realizando as buscas na região com a ajuda da polícia militar diferentemente do que acredita a defesa do militar não me parece minimamente razoável a ideia de que o apelante ciente do desaparecimento da criança não tenha feito qualquer plano de contingência capaz de assegurar que os esforços além de que emanados das cidades próximas fossem garantidos em tempo hábil ao objetivo do salvamento da criança as investigações preliminares ressaltaram que uma comunicação e acionamento precoce poderiam fazer se mobilizar para o local com maior rapidez recursos que de acordo com os depoimentos da sétima e oitava testemunhas foram a 92 a 95 em sua eficiência aumentada se for acionada um quanto antes pois tão logo foram iniciadas essas buscas com cães maior as chances do animal auxiliar da localização visse que os odores deixados pela vítima são mais intensos um acionamento precoce poderia ter mobilizado mais rapidamente o recurso da aeronave remotamente pilotada com câmara térmica o que poderia ter auxiliado nas buscas no primeiro momento não se pode perder de vista que a ocorrência era de extrema realidade se tratava de uma criança de 4 anos de idade com traços de autismo desaparecida em uma fazenda arborizada de cultivo e mesmo assim não foram enviados expostos por parte da Belândia para que a criança fosse reatratada quanto antes sendo portanto patente o reconhecimento da tráfica do delito da evaricação extrai-se do competente IPN que o então indiciado não repassou a situação da ocorrência para o superior ou mesmo para o escalão superior por falta de maiores informações entretanto no termo de agravação nota-se que o militar já sabia que se tratava de uma criança desaparecida na zona rural e que havia um rio que mata próximo ao local do desaparecimento denotando-se portanto que se tratava de uma ocorrência complexa e de extrema urgência evidencia-se que as equipes do corpo do bombeiro não compareceram de imediato e que as buscas foram procedidas até por volta das três da manhã do dia quatro pela equipe da PM por familiares e demais populares quanto ao argumento de que a causa supra-legal da estudante de comunidade por necessidade de produtos diversos deve ser reconhecida uma vez que o operário apenas cumpria diretriz técnica de seu aglotação instruções tecnooperacionais e DO 1227 conforme a Negros para o fim de absorvê-lo com superdano 439 do 439 do CBPM melhor sorte que não socorre à defesa importante registrar que de fato a mencionada diretriz que possibilita uma operação que envolva buscas noturnas de mergulho e pertranto diversas outras providências poderiam ter sido tomadas nesse sentido mesmo que a ocorrência incluísse uma operação de mergulho e perito noturno o que inviabilizaria o empenho naquele momento a presença do corpo de bombeiro militar já era necessária no local para dar em vista ao planejamento das operações de busca realizando assim o levantamento do máximo de informações e dando condições para uma atuação mais deficiente entretanto o apelante quedou-se mesmo apresentando conduta desidiosa além disso após a atenciosa análise do diálogo entre o apelante e a atendente da unidade militar de era já não ficou caracterizado em momento algum que a ocorrência era referente à busca dos primeiros pelo contrário a fala dos sentidos que se tratava de criança da parecida que havia uma surda possibilidade que não a parte da possibilidade de busca da pé ou de viaturas rurais pois não havia qualquer confirmação de que a criança havia entrado no refeio da SUD importa salientar que a defesa se valeu de vários argumentos para tentar passar a responsabilidade do réu pelo crime em questão chegando até mesmo a alegar que o apoiamento de uma pessoa se consuma em aproximadamente dez minutos de submersão e que portanto o falecimento da criança seria mesmo inevitável o dever de salvar e a missão de reduzir impactos em uma tragédia é o grande objetivo do Porto de Bombeiros de Minas Gerais do apelante no exercício de suas traduições se esperava a conduta atuante na articulação de planos estratégicos na otimização de recursos disponíveis ainda que precárias o Estatuto dos Militares de 6888 de 1980 prevê em seu artigo 31 como deveres a disciplina e o rigoroso cumprimento das obrigações das horas já o artigo 37 expõe que os sargentos deverão impor-se pela lealidade pelo exemplo pela capacidade profissional e técnica incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e interrupta das ordens das regras dos serviços e das normas operativas pelas tratas que eles estiverem diretamente subordinados conforme pontuou o Ministério Público em suas condutações mesmo com o contingente de três militares do Porto Avançado de Campos Altos à disposição do apelante esse não adotou qualquer potência no sentido de deslocamento para levantamento de má informações ou mesmo para o recurso da busca a pé que já estavam sendo desempenhadas por civis e policiais unitados o interesse pessoal restou fatalmente caracterizado pela desídia a qual pode ser comprovada o javé do termo de degravação constante do evento 1 peça do IPM3 página 314 dos autos relacionados número 2000492 221 em trechos dos quais é acusado disso e vai ter que esperar amanhã cedo para ver o qual o que fazer ter que deslocar até esse local hoje não adianta deslocar não não tem jeito esse horário não tem jeito como se vê dos três citados o povo de escala o que atrasou a busca da criança a meu ver o dolo está evidenciado no interrogatório do réu em toda a descrição do contexto da ocorrência o interesse pessoal que compõe o núcleo do tipo penal se resvala no comodismo na desídia na preguiça aliada ao interesse em passar a ocorrência na luta militar posso surpreender não há qualquer dúvida de que o militar deixou de praticar os devidos atos de origem Guilherme de Sousanucci diz que o dolo é uma verdade consciente de praticar a conduta típica acompanhada da consciência de que se realiza o dolo deve estar presente em uma aumentação não existe dolo não existe dolo subsequente nem dolo anterior dolo não é um pensamento tampouco sim presságio não é uma vontade desprovida de efetividade cuida-se de uma vontade potente rápida a atingir exatamente o objetivo almejado com essas considerações o argumento decisivo detecido de que não houve dólar na ação do militar penal no presente caso a presença do elemento subjetivo de penal prevanicação contato satisfazer interesse ao sentimento pessoal consiste no polonismo na inércia em não se envolver com uma ocorrência de extrema gravidade nesse sentido claro por oportuno alguns julgados do tribunal de justiça militar do Rio Grande do Sul inicialmente desembargador Amil para um despreito nascer na Rio Grande do Sul 2015 para o seguinte caso em que sem justificativa plausível o policial militar foi ao místico do chamado recebido passando indevidamente mediante a alteração do local de fato a responsabilidade do atendimento da ocorrência que ele cabia para satisfazer o interesse pessoal que deside como o tipo conduta consciente e anti-jurídico que configura o elemento subjetivo tão específico do tipo penal em questão temos um outro com a outra decisão aqui também que atravessou que fala que tem razão que estava encerrando o senhor Arsino isso desse modo verifica-se que os acusados deixaram de adotar providências legais de confeccionar documentos operacionais pertinentes à ocorrência bem como de efetuar buscos pelos suspeitos tudo para satisfazer o sentimento de comodínio de suicídia uma vez que se aproximava o horário de troca de túnel na espécie inaplicável o princípio da insignificância uma vez que o comportamento dos acusados revesse de ampla probabilidade na medida em que na condição de militares estaduais possuem o princípio de servir e proteger jamais colocando no primeiro plano interesses pessoais assim confrontando as flotas de prejuízo evidenciam os caracterizadores de prevalicação e sobretudo o dólar específico consistente na vontade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal diz também o desembargador Fernando Guerreiro de Lemos do TJM na do Rio Grande do Sul dessa forma adiante dos fatos narrados não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa ou atipeticidade comum que tange ao pleito de fixação da pena-vaz no mínimo legal e ressalte-se que no momento da fixação da pena a autodagora conferida pela lei com a margem de discricionalidade juridicamente vinculada tanto em relação a variação quantitativa de sanção indicada pelo título penal correspondente quanto a motivação da fixação de determinada quantidade segundo fundamentação exposta na sentença recorrida analisadas todas as impulsões judiciais previstas no menor do CPM considerada uma delas desfavorável ao réu a pena da privativa de liberdade foi fixada em oito meses e sete dias ou seja um pouco acima do mínimo legal que é de seis meses dessa forma no meu modesto entendimento é totalmente justificada a pequena elevação da pena-vaz uma vez que o desfecho não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da reprimência por fim em relação ao pedido de afastamento da gravatura dos setenta e seis dois além da lei do CPM melhor sorte não assiste a deprimência conforme se nota da sentença condenatória doutor magistrado primeiro acertadamente posterior da circunstância para gravar a pena ou seja por este ter praticado a conduta delidosa onde estava em serviço sobre esse tema tem-se exemplo a seguinte jurisprudência do TJM de São Paulo o nosso desembargador Paulo Brassac que até já foi retorna em São Paulo no ano passado ele fala assim do mérito a condenação com reconhecimento das agravantes do artigo setenta inciso dois alina G e era do CPM construído com o conjunto do probatório sólido também o juiz Evarino Ferreira Castilho também lá de São Paulo fala pleitear subsidiar o afastamento da gravante ter sido o delito cometido em serviço pelo entendimento de circunstância inerente à conduta delidosa consequência não necessária mantém-se a exasperação da pena desse modo com estreio do judicioso parecer da eminente procuradora de justiça entendo que o crime de prevericação foi cometido enquanto o acusado estava em serviço não se vislumbrando qualquer irregularidade na incidência da revenda gravante expositos negam o provimento ao recurso da apelação e reposto pela defesa do apelante do terceiro sargento PM Emerson Pereira Gomes para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos esse é meu voto como voto do desembargador já disse acompanhe para a ministra o voto muito obrigado então a decisão unanimidade passou pela preliminar suscitada e também no mérito por unanimidade negou o provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos está encerrado esse julgamento e o doutor Gustavo recolhe novamente para as próximas demandas está encerrado esse julgamento vamos então continuando a nossa matéria criminal é o processo dois zero 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 sete cinco oito eu também sou relator é os outros demoradores já de silva com apelante ao ministério público com apelada Tiago Leite dos Santos advogado Reginaldo Silva Martins advogada escrita doutora Alessandra Neto Gomes Maia mas já foi o pedido dela já foi aceito e ela abriu mão da sua sustentação oral então a decisão final é a seguinte a segunda câmara por unanimidade negou o provimento ao refúgio de operação para manter intacta a sentença de primeiro grau que era um pedido aí da nossa doutora Alessandra mas que na próxima retorne para novos processos está encerrado esse julgamento se a senhora quiser manifestar alguma coisa ao final excelentíssimos desembargadores da segunda câmara do tribunal de justiça de Minas Gerais obrigada gostaria de agradecer aos relatores James Ferreira Santos eminente desembargador Jardim Silva eminente desembargador Sócrates Edgar dos Anjos e Lúcia representante do Ministério Público e demais presentes a quem cumprimento na pessoa do eminente presidente eu gostaria de agradecer em especial ao excelentíssimo senhor desembargador James Ferreira Santos que me recebeu gentilmente ainda que sem horário agendado onde eu tive a oportunidade de lhe entregar em mãos os memoriais finais então eu gostaria de agradecer pela gentileza pela receptividade muito obrigada é bom e sempre obrigado até mais até mais o próximo processo é o agrado de execução penal o relator é o desembargador é o número do processo é 2 0 0 0 0 41 relator devagador Sócrates Edgar dos Anjos agravante Pedro Menino Barbosa Júnior defensor público Wilson Alack Rocha e agravado Ministério Público do Estado de Minas Gerais é uma decisão onde nós todos já já decidimos né por unanimidade então a segunda câmara por unanimidade negou o provimento ao presente recurso em seguida nós temos a apelação 2 0 0 14 51 relator eu sou relator advogado Jatir Silva revisou papelante Rodrigo Medeiros Freitas advogado André Luiz Pereira Gomes de Azevedo apelado Ministério Público a decisão onde nós todos já voltamos também a segunda câmara com unanimidade negou o provimento ao refúgio de apelação para manter em taxa a sentença de primeiro lugar próximo processo é PROC 200 268 2021 relator advogado Jadir Silva revisou desembargador Sócrates apelante Vitor César Machado advogado Bruno Dias da Silva apelado Ministério Público Estado Minas Gerais o resultado final votado por todos a segunda câmara por unanimidade passou pela preliminar de intertestividade do recurso acuído pelo Ministério Público e no mérito também por unanimidade negou o provimento ao presente refúgio de apelação mantendo intocável a respeitável assentência de primeiro grau de jurisdição contra a condenação do segundo sargento Vitor César Machado pela prática do delito de lesão corporal artigo 209 apenas três meses de detenção a ser cumprida em regime aberto com direito a justiça está encerrado esse processo também o próximo processo é uma apelação o processo é próprio 000 885 23 2019 relator desembargador Jardim revisou desembargador Sopets apelante o Ministério Público apelado o Atila Batista dos Santos advogado Anderson da Silva Barreiros também já tem uma decisão da nossa Câmara que por unanimidade deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o número 114 1472 terceiro sargento PM QPR o Atila Batista dos Santos pela prática de uma cidade em Lóis de 12 é uma pena de um ano de reclusão a ser cumprida no regime aberto com direito a justiça e com condições a serem fixadas pelo juízo da execução e finalmente em matéria criminal nós temos o processo que é PROC 200 245 de 2022 relator de demagador Sócrates eu sou revisor apelante do Ministério Público o apelado é Bruno de Freitas Nero advogados Douglas Magrini Luiz Henrique Vitor Renan Kevin Espolito também já votados por todos nós a decisão final é a seguinte a segunda câmara por unanimidade negou o provimento ao pagamento de refúgio de apelação para manter a sentença absolutória em seus exatos fundamentos encerrar não temos ainda os processos colocados em mesa pelo relator o primeiro o primeiro é o habeas corpus 2000 0067 de 2023 referência ao processo é PROC 2000 802 relator eu sou relator paciente é Fábio Ferreira de Araújo advogado Wilson de Paulo Marques quatro apontado do ex-direito titular da primeira editoria a segunda câmara por unanimidade ratificou a decisão de eliminar proatada e concedeu a ordem pedrada mantendo a decisão que revogou a prisão preventiva e os embargos de declaração número 2000 116 221 relator desembargador Sócrates Edgar dos Anjos embargante Lineker Fernandes Eugênio advogado André Luiz Pedro Gomes de Azevedo e Décio Nunes de Queiroz Filho o embargado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais a segunda câmara por unanimidade rejeitou os embargos de declaração cerrada matéria criminal a nossa procuradora caso que ele continue será muito bem conosco aqui caso que ele continuar vamos para a matéria civil embargo declaração número 2000 66 eu sou relator do embargante do Estado embargado Bruno Ferreira Costa a nossa decisão a segunda câmara com unanimidade rejeitou os embargos de declaração e encerramos os nossos processos todos não tem nenhuma manifestação peço para a nossa querida Cleonice faça a leitura da ata ata da 44ª sessão ordinária presencial julgamento da segunda câmara realizada 1º de junho de 2023 presidente excelentíssimo senhor desembargador jones ferreira santos presentes excelentíssimo senhor desembargador de chadir filma e só de garfo santo procurador de justiça excelentíssimo senhora doutora e só rodina pauta dos trabalhos proposições proposto pelo excelentíssimo desembargador jones ferreira santos foi aprovado voto de pesar com o servidor claus tortes pelo falecimento de sua genetora processo em pauta de ligamento apelação criminal 2.815 dígito zero claro desses anos a segunda câmara unanimidade passou pela preliminar suscitada e também numérico unanimidade no compromimento ao recurso de apelação para manter a sentença de primeiro grau de divisão e seus atos tênis presentação aral advogado Gustavo Martins Rodrigues processo 2.758 dígito 83 decisão a segunda câmara unanimidade negou provimento ao recurso de apelação para manter intacta a sentença de primeiro grau assistiu ao julgamento a advogada Alexandra Neto Gomes maior processo 20.041 dígito 34 decisão a segunda câmara unanimidade negou provimento ao presente recurso processo 214 51 dígito 35 decisão a segunda câmara unanimidade negou provimento ao recurso de apelação para manter intacta a sentença de primeiro grau processo 2268 dígito 55 decisão a segunda câmara unanimidade passou pela preeminidade e intervestividade do recurso agüida pelo Ministério Público e numérico também por unanimidade negou provimento ao presente recurso apelação mantendo intocável e respeitado a sentença de primeiro grau de dimensão contra a condenação do segundo sargento p.m. Vitor César Machado pela prática do delito de desão corporal a 209 do Código Penal Militar a pena de três meses de detenção a ser cumprida em regime aberto com direito a sucesso processo 885 dígito 23 decisão a segunda câmara com unanimidade o desenvolvimento parcial recurso e intervou-se pelo Ministério Público para condenar o terceiro estagio PNQPR o ato do Matisse do Santos pela prática do delito de falsidade ideológica artigo 312 do Código Penal Militar a uma pena de um ano de reclusão a ser cumprida no regime aberto com direito a sucesso e com condições e com condições a ser fixada processo 2.245 dígito 81 decisão a segunda câmara com unanimidade negou o documento ao presente de apelação para manter a sentença absolutória em seus exatos fundamentos processo colocado em mesa aberto corpos 20.067 dígito 0 PED decisão a segunda câmara com unanimidade ratificou a decisão liminar prolatada e concedeu a ordem penetrada mantendo a decisão que revocou a prisão preventiva em base declaração processo 2.116 dígito 10 decisão a segunda com unanimidade diretor em base declaração matéria cível em base declaração 20.066 dígito 41 decisão a segunda câmara com unanimidade diretor em base declaração nada nada mais a ver estou encerrado a sessão tí em base e tí 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 Obrigado.